Irmãos e irmãs, queremos viver de forma profunda, de forma autêntica, os mistérios sagrados que nos são apresentados. Queremos mergulhar no mistério de amor de Jesus. Por isso apresentamos a você a encenação da paixão de Cristo, para que possamos crescer na fé, para que o nosso coração seja abrasado pelo amor de Jesus e que possamos juntos, como igreja, como cristãos, acolher o projeto de amor de Jesus que parte da cruz. Na cruz, Jesus entrega a sua vida por todos nós e por toda a humanidade. Ele é o bom pastor, que da cruz nos atrai a Ele e nos concede vida plena e salvação. Então que você acolha na sua vida essa salvação que vem de Deus e é o próprio Jesus Cristo, Senhor nosso. O Senhor é o Senhor!